Um jovem foi preso com crack e cocaína no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Durante a ação policial, um adolescente acabou apreendido por tentar atrapalhar o trabalho dos militares. Ué, como assim? Quem vai falar sobre esse caso é o Miguel. O que aconteceu lá, Miguel? Pois bem, Nico, este caso lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, precisamente na rua José Belegarde, que é muito conhecida tanto pelas operações policiais e também por ser uma rua grande, que corta alguns bairros. Pois bem, de acordo com a polícia militar, uma equipe foi para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 24 anos. Quando o suspeito percebeu a presença da polícia, ele tentou escapar, mas acabou sendo preso. E durante os trabalhos, os policiais militares apreenderam vários materiais relacionados ao tráfico de drogas. Só que durante a ação da polícia, o menor tentou interferir nos trabalhos. O mesmo adolescente, conforme a PM, já foi detido recentemente. Por quê? Porque ele estava conduzido um carro. Portanto, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran. E a gente tem informações mais detalhadas sobre a prisão deste homem e a apreensão dos materiais com o sargento da PM, o Júnior Cota. Vamos acompanhar. Foi localizado durante as buscas certa quantidade de dinheiro e material imposto semelhante à cocaína. Foi localizado ainda material comumente utilizado para o preparo dessa substância, para a venda. E utensílios com resquícios. Aparentemente, estava sendo usado no momento para refinar o produto, o posterior preparo para a venda também. E, além desse material, também foi apreendido um volume contendo uma substância semelhante à crack. Esse volume estava com o autor durante a perseguição em que ele pulou um muro e deparou com outro militar. Caiu essa substância que estava com ele. Ele prosseguiu à fuga e foi capturado posteriormente. O menor é a resistência. Ele interferiu não só a resistência referente ao primeiro momento em que ele tentou interferir no trabalho da polícia militar em apoio a terceiros, mas também a resistência por parte dele mesmo, posteriormente, quando ele foi ser capturado. Também ameaça, desacato e os pormenores nós estamos citando devidamente na ocorrência. Esse menor é problemático no local, envolvido no tráfico local. E, inclusive, foi capturado, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. Nós, inclusive, divulgamos para a imprensa e ele estava na condução de um veículo na semana passada que foi removido aí, após uma intensa perseguição, esse veículo foi removido na rua José Carlos Pereira e ele era o condutor, ou seja, reincidente de novo, interferindo na segurança pública, interferindo nos trabalhos da polícia militar. Pois bem, Nico, todos os materiais recolhidos e as duas pessoas, o adolescente e o homem mais velho, foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil em Caratinga. Eu volto com você. E lá responderão, né? E lá responderão, né? E depois na Justiça. Obrigado, viu, Miguel?